A ONE é um projeto organizado através do Programa de Eficiência Energética PEE, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Os participantes do evento concorrem a prêmios, tais como 22 mil medalhas, 200 notebooks e bolsas de estudo de R$ 3 mil. O ONE é um evento técnico-científico que visa compartilhar o conhecimento sobre eficiência energética nas novas gerações de consumidores, através de provas e desafios elaborados a partir do moderno conceito de gamificação. Olimpíada Nacional de Eficiência Energética E ela está destinada para os alunos de oitavo e nono ano, então diretamente para vocês. E assim, é bom dar uma entrada no site, ver tudo o que tem lá, tem curso, tem dica de como estudar. Eficiência Energética é usar a energia de forma consciente, mas sem prejudicar a qualidade de vida nossa, de vocês, minha, de todo mundo. O importante é a economia através do hábito, tá? Por quê? A gente depende que vocês façam uma ação para gerar um resultado. Por exemplo, se vocês saírem da sala, apaga a luz. Quando você apaga, você está economizando. Vai sair de casa, vai passear. Tudo que for possível, desligarem da tomada. O que precisa ficar claro para vocês? A gente não tem que se privar do nosso conforto. A gente só precisa saber usá-lo. Com o objetivo de abordar temáticas como sustentabilidade e responsabilidade social e ambiental, a competição busca contribuir com a formação dos jovens para que sejam multiplicadores de conhecimento sobre consumo consciente e o uso racional de energia elétrica. Em São Paulo, a ONE é realizada pela Concessionária de Energia Neoenergia Electro. É algo mais conhecimento. E aí Tchau, tchau.